Este ano comemora-se o centenário do nascimento do professor Justino Mendes de Almeida. Como celebração, a Universidade Autónoma de Lisboa decidiu homenagear aquele que foi um dos seus fundadores. O professor Justino Mendes de Almeida foi um homem profundamente estudioso de Camões. Portanto, é natural que ele tenha influenciado, no momento da criação da Universidade Autónoma, também o nome do Luís de Camões como patrono da Universidade. Portanto, esse primeiro ponto é fulcral. Depois é preciso ver também que ele foi o cooperador número um. Portanto, foi quem subscreveu a criação da Cooperativa de Ensino Universitário que depois veio a constituir a Universidade Autónoma de Lisboa. Portanto, a dois títulos, quer no capítulo da CEL, quer no capítulo da Universidade, a importância do professor Justino Mendes de Almeida é fulcral, é primordial. Justino Mendes de Almeida teve toda a sua vida ligada à educação. Ele viveu para a educação, ele amou a educação e punha acima de tudo o legado que, para quem trabalhou com ele, como eu, acima de tudo estão os nossos alunos. Os alunos são a nossa fonte de inspiração. É para os alunos que nós devemos trabalhar. É para os alunos que nós devemos viver. O professor Justino Mendes de Almeida, como professor, era o nosso mestre. Tenho um carinho muito especial por ele. Ensinou-me a ser uma pessoa muito melhor, muito melhor. E a ter a mesma paixão e dedicação e interesse pelos meus alunos como ele teve connosco. Foi um homem de grande saber e que, como eu aqui referi rapidamente, ultrapassou as fronteiras de Navente, mas que teve uma particularidade que nós sabemos muito valorizar. Nunca esqueceu a sua terra. E por isso mesmo, nós, é como aqui referi, com muito orgulho, eu direi com vaidade, que também faz parte, que, obviamente, referenciamos o nosso professor doutor Justino Mendes de Almeida. Toda a família ficou muito grata à Universidade e à Cooperativa por se terem lembrado do nosso querido tio. E a homenagem do Conselho de Administração é uma homenagem sincera e sentida a um dos nossos maiores, a um dos nossos pais fundadores.